Concurseiriano e concurseiriano do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa aula 2 aí da LDB Você que está fazendo o concurso de japeria ou qualquer concurso que tenha esse conteúdo da LDB Essa aula vai servir para qualquer concurso que tenha essa matéria incluída no seu conteúdo programático Lembrando galera, se você gostar do conteúdo, gostar dessa aula, deixe o seu like, deixe o seu comentário Se inscreve no canal para você receber as atualizações E vamos começar a nossa aula de hoje Eu vou deixar 50 questões aqui na descrição, 50 questões da LDB para você treinar com os principais artigos A gente vai dar aula aqui dos principais artigos que são mais cobrados em provas Então eu não vou ler toda a lei, vou colocar sempre os principais Então vamos começar a nossa aula sem mais delongas, vamos iniciar A gente vai falar hoje da, do direito à educação e o dever de educar Que é o artigo 4, que é um artigo recorrente também em provas Então se você perceber que eu estou pulando alguns artigos é porque eu estou colocando sempre os artigos que mais são cobrados Beleza? Então deixa eu sair aqui para não atrapalhar a leitura de vocês E vamos dar continuidade aqui, beleza? Então o que é que o artigo 4 ele vai trazer aqui para a gente O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante garantia de que? Então existe uma garantia na educação escolar pública Que é a educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade Organizado da seguinte forma Então o artigo 4 ele estabelece o dever do Estado com educação escolar pública E a garantia da educação básica, obrigatória e gratuita Dos 4 aos 17 anos de idade Elas vão ser organizadas assim Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio Então aqui na parte da pré-escola A pré-escola é a primeira etapa da educação básica Ela é destinada ali a crianças de 4 e 5 anos de idade Ela é uma fase ali crucial no desenvolvimento infantil Onde as crianças vão começar a adquirir habilidades sociais Habilidades cognitivas Fundamentais ali para a sua educação continuada Então lembrar que a pré-escola é destinada a crianças de 4 e 5 anos de idade Vou até colocar aqui de 4 a 5 anos de idade De idade Beleza? Aí vem a parte do ensino fundamental Que é esse aqui, que é a letra B A linha B Então o ensino fundamental é uma etapa seguinte da educação básica Que deve ser oferecida a crianças a partir dos 6 anos de idade É aqueles anos iniciais e anos finais que a gente fala Então geralmente o ensino fundamental abrange do primeiro ao nono ano É uma fase ali importante Para a aquisição das habilidades fundamentais Em leitura, escrita, matemática e outras áreas do conhecimento E também tem o ensino médio O ensino médio é a última etapa da educação básica Então ela é destinada a adolescentes e jovens a partir dos 15 anos de idade É uma fase ali que os estudantes têm a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos E explorar as áreas de interesses específicas Além de se prepararem ali para a vida adulta e para o mercado de trabalho Beleza? Aí tem aqui educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade Então a educação infantil Quando ele fala da educação infantil Se refere sempre ao estágio inicial da educação formal E é destinada a crianças com idade de até 5 anos Então ele compreende a fase que antecede a entrada na escola primária Ou seja, no ensino fundamental Então a educação infantil é gratuita Então significa que os pais ou responsáveis pelas crianças Não vão arcar com nenhum custo adicional Então o período da primeira infância Que abrange ali os primeiros 5 anos de vida É um estágio crítico no desenvolvimento da criança Então nessa fase ocorrem ali importantes marcos Marcos de desenvolvimento cognitivo, emocional, social, físico Então assim, a educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade Beleza? Show de bola Perdão aí pelo nariz porque hoje a RENIT atacou Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência Transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação Transversal a todos os níveis, etapas e modalidades Preferencialmente na rede regular de ensino Então, aqui o termo atendimento educacional especializado Ele está se referindo a AEE Que é o termo que a gente utiliza Que refere-se ao conjunto de serviços São recursos pedagógicos e estratégias ali voltadas Para atender as necessidades específicas de estudante com deficiência Com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação Então esse atendimento é projetado para apoiar o desenvolvimento acadêmico, social e emocional Desses estudantes Então, também o atendimento é gratuito O pessoal não paga nada O atendimento educacional especializado também deve garantir A acessibilidade das pessoas com deficiência Incluindo a disponibilidade de recursos Como intérprete de libras Que é a língua brasileira de sinais Material didático adaptado Equipamento de acessibilidade Entre outros Conforme as necessidades individuais Dos estudantes Beleza? Então O atendimento educacional especializado Ele não se limita a um nível de ensino específico Então Ele deve ser disponibilizado em todos os níveis Tanto na parte da educação infantil Quanto ao ensino superior Então Nas etapas ali da educação básica Da educação de jovens e adultos E modalidades também de ensino Então a preferência é que esse atendimento Seja oferecido dentro da rede regular de ensino Ou seja Nas escolas comuns De modo que os estudantes Com necessidades especiais Possam participar do ambiente escolar Com seus colegas Sem deficiência Sempre que possível Então isso promove a inclusão social Beleza Preferencialmente aqui na rede regular De ensino Então 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 o atendimento Prestar atenção nisso Porque o atendimento educacional especializado Ele deve ser individualizado Ou seja Adaptado às necessidades específicas De cada estudante Então isso significa que os planos e estratégias E atendimento ali São elaborados de acordo com as características E demandas de cada aluno Beleza? Então vamos aqui ao 4 Acesso público e gratuito Aos ensinos Fundamental e médio Para todos os que não concluírem A idade própria Aqui ele está falando do EJA Vou colocar até aqui Para você lembrar Ele está falando aqui do EJA Que a gente vai explicar Mais para frente Então aqui Esse princípio Ele vai enfatizar Que o acesso Ao ensino fundamental e médio Ele deve ser público e gratuito Então isso significa Que todas as pessoas Têm o direito de ingressar Nesses níveis de ensino Sem a necessidade De pagar nada Beleza? Então o princípio Se aplica especificamente Aos níveis De ensino fundamental e médio Que são fases cruciais Na formação educacional Do indivíduo Então o princípio Reconhece que Nem todas as pessoas Concluem essas etapas De ensino Na idade considerada adequada Então isso pode acontecer Devido ali A diversas razões Questões pessoais Sociais Econômicas Enfim Então o objetivo Desse princípio É garantir A igualdade de oportunidade De educação Independente da idade Em que qualquer Em que alguém Decida ou tenha A oportunidade De retornar Seus estudos Então Para atender A esse princípio O sistema educacional Oferece A educação De jovens e adultos Que é o EJA Que é uma modalidade De ensino Destinada a pessoas Que não concluíram Ensino fundamental E médio Na idade regular O EJA então permite Que adultos Voltem à escola Para completar Seus estudos Beleza? Então a EJA Geralmente oferece Horários e formatos De ensino flexíveis Para acomodar As necessidades dos alunos Como aulas noturnas Aulas aos finais de semana Ou até mesmo Ensino à distância Beleza? Choribola Aqui no 5 Acesso a níveis Mais elevados De ensino De pesquisa E de criação artística Segundo a capacidade De cada um Então aqui ele está falando Esse princípio Ele vai enfatizar A importância De garantir Que todos os indivíduos Tenham a oportunidade De acessar Os níveis mais avançados De educação Da educação Da pesquisa Da criação artística Desde que demonstre Capacidade e interesse Então isso inclui O acesso ao ensino superior Como a universidade E faculdade Oferece ali Programas de graduação E pós-graduação Então o princípio reconhece Que o ensino superior É um nível mais avançado De educação Que pode levar A uma especialização Em áreas de estudos Específicas Então além do ensino superior O princípio também aborda O acesso A pesquisa científica Então isso significa Que aqueles que tem Capacidade e o interesse De realizar pesquisas Em áreas acadêmicas Ou científicas Devem ter a oportunidade De fazê-los Independente De sua origem Ou condição Então além da pesquisa Ele também ali Se estende A criação artística Então isso inclui O acesso à educação Oportunidades ali Para aqueles que tem talento A inclinação Para áreas criativas Como artes visuais Músicas Literatura E outras formas De expressão Artística Então o princípio Ele está alinhado Com o conceito De meritocracia Onde o progresso E as oportunidades Educacionais São baseadas Na capacidade E no mérito Individual Em vez de fatores Como classe social Gênero Etnia Ou outras características Pessoais Então garantir O acesso A níveis mais elevados De ensino Pesquisa e criação Com base Na capacidade De cada um Promove a igualdade De oportunidade Permitindo ali Que pessoas talentosas De todas as origens Alcançam Seu potencial Máximo Beleza? Então aqui no 6 Oferta de ensino Noturno Regulado Adequada Às condições Do educando Então aqui Ele diz Que todas as pessoas Têm oportunidade De acessar Os níveis Né? É Ele diz aqui Né? É Que aqui O ensino noturno Como a gente falou Do EJA O ensino noturno Ele é Regular Adequado Às condições Do educando Então aqui Vai destacar A importância De oferecer Educação Em horários noturnos Então isso significa Que as instituições Educacionais Devem disponibilizar Aulas e programas Educacionais Durante a noite Então Significa o que? Que O ensino noturno Ele deve ser adequado Às condições Do educando O que significa Que ele deve Ser flexível E projetado ali Para atender As necessidades Daqueles que não Podem frequentar A escola Durante o dia Devido a compromissos De trabalho Familiares E outras Responsabilidades Então o ensino noturno É especialmente Importante Para atender A população Que trabalha Durante o dia Incluindo os adultos Que desejam Continuar Sua educação Então Geralmente A noite Oferece ali Horários mais flexíveis Permitindo que os alunos Conselhem Seus empregos E outras responsabilidades Beleza? A oferta de educação Escolar Regular Para jovens E adultos Com características E modalidades Adequadas À suas necessidades E disponibilidades Garantindo Aos que forem Trabalhadores As condições De acesso E permanência Na escola Então aqui Esse princípio Só um momento Esse princípio Ele enfatiza A importância De oferecer A educação escolar Para pessoas Jovens E adultos Vai reconhecer Que a educação Não é exclusiva Das faixas etárias Tradicionais Da infância E da adolescência Então isso abrange Tanto aqueles Que não concluíram Sua educação Na idade Adequada Quanto os adultos Que desejam Continuar Seus Estudos Beleza Então a educação Para jovens E adultos Deve ser adaptada Às características E necessidades Desses alunos Isso pode envolver Métodos de ensino Diferenciados Abordagens pedagógicas Flexíveis E currículos Adaptados Para atender As especificidades Desse público Então reconhece-se Que os jovens E adultos Têm diferentes Disponibilidades E necessidades Devido a compromissos De trabalho Familiares Ou outros Então a educação Para esse grupo Deve ser adaptada Para acomodar Suas realidades Show? Maravilha Então vamos aqui A oito Atendimento ao educando Em todas as etapas Da educação básica Por meio de programas Suplementares De material didático Escolar Transporte Alimentação E assistência A saúde Então aqui Esse princípio Ele destaca A importância De fornecer Suporte Abrangente Ali aos alunos Durante todas As etapas Da educação básica Então isso envolve O reconhecimento De que o aprendizado E o desenvolvimento Das crianças E jovens Podem ser Influenciados Por fatores Que vão além Da sala de aula Então o princípio Ele enfatiza A criação De programas Adicionais Ou complementares Que visam atender Ali as necessidades Dos alunos Além do currículo Regular Então esses programas Podem incluir A disponibilização De materiais didáticos Transporte Alimentação Assistência A saúde Então Aqui a oferta Aqui vai se referir A oferta De recursos educacionais Como livros didáticos Cadernos Lápis E outros materiais Necessários Para apoiar O processo De ensino De aprendizado Dos alunos Então muitos alunos Especialmente Em áreas rurais Ou remotas Dependem de transporte Escolar Para acessar a escola Então o princípio Reconhece a importância De fornecer esse serviço Para garantir Que todos os alunos Tenham acesso A educação Tem a parte Da alimentação Também Então as refeições Ou programas De alimentação Nas escolas É vital Para garantir Que os alunos Tenham ali Uma dieta adequada Isso não apenas Apoia a saúde Dos estudantes Mas também contribui Para seu desempenho Acadêmico Já que estudantes Bem nutridos São mais aptos A aprender Também garantir A assistência A saúde Isso inclui A promoção De exames médicos Regulares Vacinações E atendimentos médicos Quando necessário Então a saúde Dos alunos Está intrinsecamente Ligada Ao seu bem estar E capacidade De aprender Então o princípio Busca promover A equidade Na educação Fornecendo Esses serviços Suplementares Para que todos Os alunos Independente De sua situação Sócio-econômica Ou localização Geográfica Tenham oportunidades Iguais de aprendizado E desenvolvimento Show? Maravilha Então vamos seguir aqui Aqui no 9 Padrões mínimos De qualidade de ensino Definidos com a variedade E quantidade mínima Por aluno De insumos Indispensáveis Ao desenvolvimento Do processo De ensino Aprendizagem Adequados à idade E as necessidades Específicas De cada estudante Inclusive Mediante a provisão De mobiliário Equipamentos E materiais Pedagógicos Apropriados Então esse princípio Ele vai destacar A importância De estabelecer Padrões mínimos De qualidade Na educação Então esses padrões Se referem Aos recursos As condições Necessárias Para que o processo De ensino Aprendizagem Seja eficaz E adequado As necessidades Dos alunos Então precisa existir Uma variedade Uma quantidade Mínima de insumos Então para garantir A qualidade da educação É essencial Que haja uma variedade E quantidade mínima De recursos Disponíveis Para cada aluno Então isso pode incluir Materiais didáticos Livros Recursos De tecnologia Equipamentos esportivos E científicos Entre outros Então é importante Que os recursos Sejam adequados A idade dos alunos E as suas necessidades Específicas Por exemplo Materiais pedagógicos Devem ser apropriados Para a faixa etária E o nível De desenvolvimento Do aluno Então o mobiliário Nas salas de aula E espaços educacionais Devem ser projetados De forma ergonômica E adequada Para proporcionar Conforto E suporte Ao aprendizado Isso inclui Cadeiras Mesas Quadros negros E outros móveis Então além Do mobiliário É importante Que as escolas Também dispõem De equipamentos Educacionais Como computadores Laboratórios De ciências Bibliotecas Bem equipadas E outros recursos Que enriqueçam A experiência Do aprendizado Dos alunos Então Perdão Então estabelecer Padrões mínimos De qualidade É fundamental Para promover A qualidade Da educação Garantir Que todos os alunos Tenham acesso A recursos Em condições Adequadas Para o desenvolvimento Educacional Então a garantia Desses padrões Mínimos De qualidade Contribui Para a qualidade Da educação Vai assegurar Que todos os estudantes Independente De sua origem Socioeconômica Ou localização Geográfica Tenham acesso A recursos Educacionais Adequados Beleza? Então aqui No 10 A vaga Na escola Pública Da educação Infantil O ensino Fundamental Mais próximo De sua Residência A toda Criança A partir Do dia Que completar 4 anos De idade Show? Maravilha Então aqui Ele está falando O seguinte Esse princípio Ele vai destacar A importância Do acesso A educação Infantil Para crianças A partir De 4 anos De idade Então a educação Infantil Como a gente Já sabe É a primeira Etapa Da educação Básica E desempenha Um papel Fundamental No desenvolvimento Cognitivo Social Emocional Da criança Então o princípio Ele vai enfatizar Que esse direito Se aplica Especificamente A escola Pública Ou seja A criança Tem o direito De ingressar Em uma escola Pública Próximo Da sua Residência Então a ideia Central É que a criança As crianças Devem ter Acesso A uma escola Que esteja Convenientemente Localizado Em relação A sua casa Isso reduz As barreiras De deslocamento E torna mais fácil Para as crianças Frequentar a escola Então esse princípio Promove a inclusão A equidade Garantindo Que todas As crianças Independente De sua origem Tenha igualdade De acesso A educação Então o acesso A escola A partir de 4 anos Marca o início Da educação formal Para a criança Preparando-a Para a etapa Seguinte Do ensino Fundamental Então a educação Infantil Ela não se trata Apenas de aprendizado Acadêmico Mas também De promover O desenvolvimento Saudável Da criança Em todos Os aspectos Incluindo habilidades Sociais Emocionais E motores Que a gente vai Explicar mais Para frente Alfabetização Plena E capacitação Gradual Para a leitura Ao longo Da educação Básica Como requisitos Indispensáveis Para a efetivação Dos direitos E objetivos De aprendizagem E para o desenvolvimento Dos indivíduos Então aqui É super simples O princípio Ele está enfatizando A importância Da alfabetização Completa Ou seja A capacidade De ler e escrever De forma eficaz Então a alfabetização Plena é essencial Para o pleno Exercício Da cidadania Permitindo que os indivíduos Compreendam E se expressem Por meio Da linguagem Escrita Então além Da alfabetização Plena O princípio Reconhece Que a capacidade De leitura Deve ser desenvolvida Gradualmente Ao longo Da educação Básica Então isso Significa que O ensino Da leitura Não se limita A uma única Etapa Mas é contínuo E progressivo Então A referência A educação básica Indica que Esse processo De alfabetização O desenvolvimento Da leitura Deve ocorrer Em todas as etapas Da educação básica Desde a educação Infantil Até o ensino Fundamental E médio Então Por que Esse requisito É indispensável O princípio Ele destaca Que a alfabetização E a capacitação Para a leitura São requisitos Ali indispensáveis Para a efetivação Dos direitos E objetivos De aprendizagem Do indivíduo Dos indivíduos Então Isso significa Que essas habilidades São fundamentais Para que os alunos Tenham acesso A sua jornada Educacional E na vida Em sociedade Então A alfabetização É a capacidade De leitura A alfabetização E a capacidade De leitura Não são apenas Habilidades técnicas Mas também Contribuem Para o desenvolvimento Intelectual Social Emocional Dos indivíduos Então Elas ampliam As oportunidades De aprendizado E comunicação Então A capacidade De ler E compreender Informações É crucial Para a participação Ativa Na sociedade Isso inclui A capacidade De entender notícias De tomar decisões Informadas E se envolver Em questões Cívicas Beleza? Show de bola Então aqui no 11 Educação digital Com a garantia De conectividade A todas as instituições Públicas De educação básica E superior A internet Em alta velocidade Adequada para o uso Pedagógico Com o desenvolvimento De competências Voltadas ao Letramento digital As pessoas falam Que é analfabeto digital Existe o letramento digital De jovens e adultos Criação de conteúdos digitais Comunicação e colaboração Segurança e resolução De problemas Beleza? Então aqui A educação digital Ela se refere A integração Da tecnologia Da informação E comunicação No processo De ensino E aprendizagem Então isso envolve O uso de dispositivos Digitais Softwares Recursos online E outras ferramentas Tecnológicas Para melhorar A qualidade Da educação Então o princípio Destaca a necessidade De garantir Que todas as instituições Públicas de educação Básica Como escolas E de ensino superior Que são as universidades E faculdades Tenham acesso A internet Em alta velocidade Então isso é fundamental Para possibilitar O uso eficaz Da tecnologia Na educação Agora Como que usa O uso pedagógico A conectividade Ela não é apenas Para fins administrativos Mas devem ser adequados Para usos pedagógicos Então isso significa Que a internet Que é de alta velocidade Deve ser usada Para enriquecer O processo De ensino A aprendizagem Vai incluir A pesquisa O acesso a recursos Educacionais online E a colaboração Entre alunos E professores Então os estudantes E educadores Devem desenvolver Competências relacionadas Ao letramento digital O que inclui A capacidade De usar tecnologia De forma eficaz Criar conteúdos digitais Comunicar-se online Colaborar em ambientes virtuais Garantir a segurança online E resolver problemas Relacionados à tecnologia Então a garantia Ali de conectividade E o desenvolvimento De competências digitais Visa promover A inclusão digital Vai garantir Ali que todos os estudantes Têm oportunidade De adquirir As habilidades necessárias Para participar Plenamente Da sociedade digital Então a educação digital Pode melhorar A qualidade da educação Vai tornar O aprendizado Mais interativo Acessível Mais personalizado Então ela também Pode expandir As oportunidades De aprendizado Além dos limites físicos Das salas de aulas Então A rápida evolução Da tecnologia Faz Da educação digital Uma preparação Essencial Para o futuro Os estudantes Que adquirirem Habilidades digitais Estão preparados Para enfrentar Os desafios Da economia E da sociedade Moderna Beleza? Show de bola Aqui no parágrafo único Para efeitos Do dispositivo 12 Do caput deste artigo As relações Entre o ensino E a aprendizagem digital Deverão Prever técnicas Ferramentas E recursos digitais Que fortalezam Os papéis De docência E a aprendizagem Do professor E do aluno Que criem Espaços coletivos De mútuo Desenvolvimento Então Esse parágrafo Ele destaca Que o uso Da tecnologia digital Na educação Deve envolver As relações Entre ensino Por parte do professor E aprendizagem Por parte do aluno De maneira o que? Significativo Então Não se trata Apenas de disponibilizar Recursos tecnológicos Mas Como esses recursos São usados Para melhorar A educação Então O uso de técnicas Ferramentas E recursos digitais Deve fortalecer Os papéis tradicionais Do professor E do aluno Então O professor Ele continua sendo Um facilitador Do aprendizado Ele vai ser Um orientador Um mentor Enquanto o aluno Continua sendo O principal Agente ativo De sua própria Aprendizagem Então A expressão Espaços coletivos De mútuo Desenvolvimento Que ele fala aqui Espaços coletivos De mútuo desenvolvimento Refere-se A ideia De que a tecnologia Digital Pode criar Ambientes De aprendizado Colaborativo Nos quais Professores E alunos Podem se beneficiar Mutuamente Então Isso pode incluir A colaboração Online A coautoria De projetos O compartilhamento De conhecimento E a resolução De problemas Em grupos O parágrafo Também destaca A importância De considerar Cuidadosamente As técnicas As ferramentas Os recursos Digitais Utilizados Na educação Então Isso envolve A escolha De tecnologias Que sejam eficazes Para apoiar Os objetivos De ensino E aprendizagem Então A disposição Implica Que a integração Da tecnologia Digital Na educação Deve ser orientada Por uma abordagem Pedagógica Sólida Então Os recursos Digitais Devem ser usados De maneira Que promovam A aprendizagem Significativa E a construção Do conhecimento Então O objetivo É o que? O objetivo É aprimorar A qualidade Da educação Por meio Da tecnologia Digital Não substituir O ensino Tradicional Mas enriquecê-lo E torná-lo Mais eficaz Então Tanto professores Quanto os alunos Podem precisar De desenvolvimento Profissional Para usar Efetivamente A tecnologia Digital Na educação Isso inclui Treinamentos Capacitação Para aproveitar Ao máximo As ferramentas Digitais Disponíveis Beleza? Aqui no artigo 4a É assegurado Atendimento educacional Durante o período De internação Ao aluno Da educação básica Internado Para tratamento De saúde Em regime Hospitalar Ou domiciliar Por tempo Prolongado Conforme dispuser O poder público Em regulamento Na esfera De sua competência Federativa Então Esse artigo Ele reconhece Que os alunos Da educação Básica Estão passando Por tratamentos De saúde Ali Em ambiente Hospitalar Ou domiciliar Eles podem Enfrentar Interrupções Em sua educação Devido A condição De saúde Então Portanto O artigo Ele estabelece Que eles Têm o direito De receber Atendimento Educacional Durante Esse período Então O direito Se aplica A alunos Que estão Sobre tratamento De saúde Em regime Hospitalar Ou seja Em um hospital Ou domiciliar Na sua casa Por meio Por um período Prolongado Isso inclui Situações Em que a saúde Do aluno Exige um longo Período De recuperação Que impede Sua presença Regular Na escola Então O artigo Estipula Que o poder Público Em sua competência Federativa Deve regulamentar Como Como esse Atendimento Educacional Será fornecido Então Isso significa Que o governo Seja a nível Federal Estadual Ou municipal Deve estabelecer Diretrizes E procedimentos Para garantir Que os alunos Recebam a educação De que necessitam Durante sua internação Então O objetivo Principal Desse artigo É garantir Que os alunos Não tenham Sua educação Interrompida Devido ao Problema de saúde Então O atendimento Educacional Durante a internação Visa manter A continuidade De sua Aprendizagem Então O atendimento Educacional Durante a internação Deve ser adaptado Às necessidades Individuais Dos alunos Levando em consideração Suas condições De saúde E seu nível De escolaridade Então Esse artigo Visa promover A equidade Na educação Asegurando Que todos os alunos Tenham acesso A educação Independente De suas circunstâncias De saúde Beleza? Então galera Hoje a gente fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa aula Se você gostou Deixe o seu like Aperte o dedo no like Deixe o seu comentário Também Se você achar necessário E se inscreve no canal Para você sempre receber As atualizações De aulas novas Que a gente vai postando Tá? Se você tiver alguma ideia De alguma aula Que você deseje Manda uma mensagem Para mim Faça essa aula aqui Aí a gente verifica A possibilidade De dar essa aula Para vocês Beleza? Lembrando que tem 50 questões Com os artigos Mais importantes Da LDB Para você treinar Você vai treinar Porque a LDB É um assunto Recorrente em prova Então é certeza Que vai cair na sua prova Tá? Então acompanhe também Os nossos vídeos Que a gente vai atualizando O link A gente vai colocando Novas questões A gente vai colocando Novas informações Então sempre vai acompanhando Que a gente vai atualizando Beleza? Muito obrigado Pela atenção de todos Que vocês consigam Atingir seus objetivos Aquele abraço E tchau!